O prazo para a realização das convenções em todo o Brasil acabou no dia 5 de agosto. Já em Cajazeiras, o Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL, realizou a sua convenção no último dia 30 de julho. Ficaram ainda as indefinições sobre as coligações da situação e também da oposição. Realizaram no último prazo, no dia 5 de agosto, a coligação da situação, encabeçada pelo PSB, partido atual da prefeita de Cajazeiras, Denise Albuquerque, candidata à reeleição, que ficou definida como a coligação à força do trabalho, encabeçadas pelo PSB. E na convenção foi homologada a candidatura da prefeita Denise Albuquerque, tendo como vice o professor José Antônio, do DEM. Já pela oposição, realizou também no último dia 5 de agosto, ficou definida a coligação para fazer do jeito certo, encabeçada pelo atual deputado estadual José Aldemir, tendo como vice o vereador Marcos do Riacho do Meio, do Partido dos Trabalhadores. A gente conversou com o chefe do cartório eleitoral de Cajazeiras, Sérgio Brandão, que disse que as atas das convenções estão expostas no cartório eleitoral, para que a população tenha conhecimento das definições das convenções em Cajazeiras. Todas as convenções foram realizadas até o dia 5 de agosto, como determina a resolução 23.555 de 2016. Aqui em Cajazeiras, como em Bom Jesus, houve a maioria por coligação. Bom Jesus foi totalitária. Em Cajazeiras, no momento, nós temos as duas coligações e um partido correndo por fora. E um outro também, que consta na coligação que eles se coligaram, mas ingressado individualmente. Porém, ele vai concorrer ou isolado ou através da coligação. Estamos aguardando o DRAP, que é o Documento de Regularização de Atividades Partidárias, onde ali vai estar circunstanciado a adesão deles devidamente sacramentada. A partir dali, nós vamos ter certeza se ele vai concorrer coligado ou, no caso, isolado. Seria o PV de Cajazeiras. Porém, em tese, estamos expostos aqui todas as convenções e aguardando a documentação do partido ou coligação e dos candidatos, que chama-se RRC, Registro de Regularidade de Candidato. Então, que vence no dia 15, se é segunda-feira. Pode surgir uma dissidência depois do dia 15. Isso é possível, né? Porque a partir do dia 15, que é o prazo limite, que é só recebido, só haverá uma interlocução de documentação daqueles candidatos que, por algum motivo, não foram adensados o documento do DRAP inicial. Então, ele deve, no caso, vir aqui e confirmar se o edital foi montado. O edital de todos os candidatos por coligação, se tiver ausência do nome dele, automaticamente ele vai junto à coligação pegar uma cópia da ata e fazer o RRCI, que é a Regulação de Registro de Candidato Individual, e encaminhar com a cópia da ata para o cartório para nós recepcionarmos no sistema. Quer dizer, após a publicação do edital dos eleitos, dos candidatos convencionados, ocorrerá o prazo de 72 horas para poder ele agir no pedido, certo, individual de sua candidatura. Sérgio, então ainda podem acontecer algumas mudanças nas coligações, alguns partidos podem até mesmo sair da coligação, não é isso? É como a gente diz, a política é dinâmica. Tudo é possível, né? Qualquer dissidência que houver tem que partir do partido raiz, certo, ir para o representante da coligação para fazer as suas devidas alterações que for necessário. Mas, e tem mais, e tudo isso será submetido ao crivo da juíza, no caso da 42ª Zona, doutora Adelina Lins, de ver a admissibilidade ou não se cumpriram todos os ditames legais.